Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar um cremezinho de laranja, um couro de laranja e olhem só, eu já tenho aqui o sumo sem a polpa de duas laranjas grandes. Estão a ver? Eu não as pesei, mas eu agora vou ligar o meu fogão, assim, tenham cuidado para não queimar, como sempre digo. Tenho aqui, então, o sumo de duas grandes laranjas, quatro ovos inteiros, eu vou mexer assim um bocadinho. Então, a pedido de muitas pessoas que me pediam esta receita, podemos fazer, claro, com laranja ou com limão. Eu agora vou fazer com laranja, eu vou deitar uma pitadinha de sal. Opa, vou aqui buscar o que nem tinha posto. Vou deitar uma pitadinha assim de sal, não há muita. Como tenho os ovos, convém sempre que tenha um bocadinho de sal. Assim, vou deitar aqui, tenho manteiga, 100 gramas de manteiga. Opa, tenho tudo aqui à mão. Opa, eu não queria, mas era pôr à frente da câmera a minha mão. Assim, 100 gramas de manteiga. A manteiga podem mesmo, esta tinha tirado há pouco do frigorífico, não precisa ser à temperatura ambiente porque vai derreter. Eu tenho aqui também 180 gramas de farinha, desculpem, 180 gramas de açúcar e pus aqui uma colher de sopa de amido de milho. Eu vou misturar assim, eu gosto de misturar que assim não ficam com aqueles gruminhos quando metemos, ou não fica tanto com aqueles gruminhos que metemos quando pomos o amido ou a farinha dentro. Então são 180 gramas de açúcar, não posso esquecer do que tenho aqui no fogão. Assim, e então com a colher de sopa de amido de milho. Vocês, se não quiserem, também podem não pôr o amido. O amido vai-lhe dar uma espessura mais consistente, vai fazer com que a massa, o meu cremezinho de laranja, fique um bocadinho mais grosso. Isto que eu estou a fazer assim, também podem fazer perfeitamente em banho-maria. Eu não estou a utilizar o banho-maria, mas podem fazer em banho-maria. E vou-lhe juntar também a raspa das duas laranjas. Estão a ver, elas eram grandes e deu muita raspa. Se acharem que fica, que querem mais docinho, metam um bocadinho mais de açúcar. Se acharem que está bem assim, deixem estar as 180 gramas, senão metam menos. Estão a ver. E agora não tem nada que saber. É só mexer até ter a consistência desejada. Estão a ver, já está a ficar de espesso. E uma vez indo ao frigorífico, fica ainda mais espessinho. E podem utilizar para rechear bolos, tortas. Está a ficar grossinho. Olhem só que maravilha. Que espetáculo. E assim está o meu cremezinho feito. Olhem só já a consistência que está. Estão a ver. E uma vez indo ao frigorífico, que aconselho, não é? Devido à manteiga, vai ficar mais presinho. E olhem só o meu cremezinho de laranja. A consistência, estão a ver, que fica mais espesso. E depois vai depender, se vocês quiserem ainda mais espesso, deitam um bocadinho mais de amido. E o para mim está bem. Estão a ver? Pode ser servido assim. Isto dá para rechear os vossos bolos, as vossas tartes, a vossa pastelaria pequenina. Eu também pus assim, se querem oferecer, num frasquinho com uma tampinha bonitinha ou com um paninho. Estão a ver? É uma ideia. E já está. Espero que tenham gostado deste meu novo vídeo. Façam este cremezinho em casa. Como sabem, podem fazer isto com limão. Podem fazer este cremezinho mesmo com sumo de maracujá, com sumo de ananás. Porque não, é só darem largas à vossa imaginação e tenham um cremezinho feito em casa, que fica delicioso e é feito em casa, não é? Muito melhor. Um beijinho, um beijinho a todos e voltem sempre. Até o próximo vídeo.